Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para a nossa conversa. E sempre é um grande privilégio meditar nas mensagens do profeta e na Bíblia. Nós estamos nos aproximando da Semana da Páscoa e o Mombana pregou importantes mensagens sobre esse tema, especialmente a mensagem Ao Nascer do Sol e a mensagem O Selo da Páscoa. Veja, a ressurreição da palavra nesse tempo do fim, ela tem uma razão específica que é vivificar a semente eleita. A mensagem foi enviada para a semente eleita, o poder vivificador do Espírito Santo. Somente esses que receberão a influência poderosa dos sete trovões. Veja, os sete trovões é a voz de Deus, porque Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. E a mensagem é a voz de Deus atrás de uma voz humana do sétimo anjo. Veja, a boca foi dele, mas por trás dessa voz estava o Espírito Santo, que veio para vivificar a semente eleita em ordem para o arrebatamento. Então nós temos uma Páscoa aqui no tempo do fim, no tempo da águia voando, no tempo da era da pedra angular. Veja, Paulo disse em Romanos capítulo 8, verso 11, Veja, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, veja, se esse Espírito habita em vós, esse Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Ou seja, trará esses corpos em ordem para o arrebatamento. Levantará esses corpos humanos acima de toda incredulidade, acima de todo pecado. Veja, porque a figura que representa a igreja hoje é uma águia voando. Veja, além de ser representado pela águia voando, a águia também representa, veja, a unção profética que viria sobre a igreja para captar a palavra. Então, o profeta pregou na mensagem um paradoxo, pregada em 65, que haveria um novo Efésios, uma nova era efesiana. Então, no capítulo 2 de Efésios, nós temos a nossa Páscoa hoje. Por isso que Paulo, no final do capítulo 1, ele insta com os crentes para que orem a fim de obter a revelação, a fim de entender quais são as riquezas da glória desse mistério. Veja, e qual a força do poder que opera sobre nós, os que cremos, o poder da ressurreição da palavra nesse tempo do fim. A exemplo da primeira vinda, quando Jesus levantou-se naquela manhã de ressurreição, veja, era uma Páscoa lá. Páscoa significa passagem. Então, o que provou que ele era o Redentor, não era apenas que ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios e pregou palavras de sabedoria. O que provou que ele era o Redentor parente, foi que na manhã da ressurreição, quando ele levantou da sepultura, cada parte do corpo de Jesus Cristo, cada crente do Velho Testamento, levantou junto com ele e muitos foram vistos andando por Jerusalém. Então agora, nesse tempo do fim, nessa ressurreição agora, do poder vivificador, veja, o derramamento literal do Espírito Santo, veja, Joel 2, 28, ali, derramar não significa colocar um líquido de um recipiente e derramá-lo em outro. Significa que Deus mudou de forma. Agora, a igreja não é mais chamada de ela, denominação, veja, mas é chamada de Ele, o corpo de Cristo. E esse corpo tem se levantado aqui no tempo do fim, de acordo com Ezequiel 37 e de acordo com Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora, essa ressurreição aqui de Efésios não é a ressurreição literal dos corpos, corpos humanos, dos crentes das sete eras da igreja. Não. É uma ressurreição aqui no último dia, como Jesus disse, que haveria uma ressurreição no último dia, de entre a incredulidade. até mesmo no capítulo 5 de Efésios fala, levanta-te de entre os mortos. Que tipo de mortos? Mortos espirituais, mortos através da incredulidade, mortos através do engano religioso. Veja, como isso não é uma ressurreição literal de corpos humanos, é uma ressurreição espiritual. Veja, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Veja, vivificar é tornar a viver aquilo que estava morto. Veja, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja, uma ressurreição de entre os mortos espirituais, de entre aqueles que estavam presos atrás de tradições, credos, dogmas, e eles são levantados pelo poder da ressurreição da palavra nesse tempo do fim. Quando a palavra aparece, aparece aqui, em todo o seu poder, veja, Cristo a cabeça, Efésios 1, 9 e 10, veja, agora é o tempo de reunir tudo naquele corpo chamado Jesus e para tanto deveria haver uma ressurreição agora. Veja, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o que é um morto espiritual nesse sentido que Paulo está explicando? é uma pessoa que vive uma vida de pecado, de incredulidade, seguindo o curso desse mundo, seguindo a Satanás com todos os seus enganos e assim por diante. Veja, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, veja, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, abre parênteses, pela graça sois salvos, esse é um tempo de graça, por isso é chamado de um novo efésios, ele o comparou com Josué do Velho Testamento, um tempo de graça, graça para a verdadeira igreja, veja, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu quero tomar como base fundamental desses pequenos comentários para essa semana da Páscoa, a mensagem ao nascer do sol que fala dessa ressurreição. veja, parágrafo 68 ou 66 e 67 da mensagem ao nascer do sol e inclusive até o 69 para falar dessa ressurreição aqui no tempo do fim. Por isso nós vimos, veja, o poderoso Espírito Santo operando e trazendo um ministério idêntico ao de Jesus Cristo para confirmar o pacto que Deus fez com Abraão em Gênesis 15 veja, Gênesis 14 Melquisedeque aparece para Abraão lhe dando pão e vinho. Gênesis 15 Deus faz um pacto Deus manda Abraão sacrificar animais de três anos e abre eles no meio e coloca metade com metade veja, para mostrar que um dia a palavra se tornaria carne veja, o verbo se fez carne e no Calvário Deus dividiu o sacrifício em dois levou o corpo para a sétima dimensão mas enviou o seu espírito aqui nos últimos dias em plenitude para trazer as mesmas obras e os mesmos sinais e mostrar o sinal messiânico como ele o apresentou para Abraão essa é a ressurreição da palavra trazendo ela em todo o seu poder como foi nos dias de Jesus Cristo então diz o profeta assim como Cristo foi o primeiro a levantar-se da tumba veja entre os profetas e todos os demais ainda que tipificado em muitos lugares como a primícia dos que dormiram assim mesmo na venda de Cristo no tempo da noiva tirada da igreja terá que haver nos últimos dias outro molho movido novamente que coisa o molho movido e que coisa foi esse molho foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento o primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho aleluia estão seguros que estão vendo o que estou lhes dizendo ele foi movido sobre o povo e pela primeira vez haverá na era da noiva uma ressurreição dentro de nome nacionalismo tão escuro haverá uma mensagem mostrando que o amadurecimento completo da palavra tem voltado de novo em todo o seu poder e que será movido sobre o povo por meio dos mesmos sinais e maravilhas tal como ele o fez no passado veja ele disse por quanto eu vivo vós também vivereis falando a sua esposa diz por quanto eu vivo tu também viverás veja esse molho para trazer o poder da ressurreição para a semente eleita os únicos que receberão influência veja que tremenda ressurreição foi aquela e que ressurreição é esta ser ressuscitado dentro dos mortos para assim ser vivificado em Jesus Cristo por meio do poder vivificador ele foi movido ante todos a palavra ele é a palavra foi movida sobre eles de novo no dia de Pentecostes foi a palavra manifestada logo como disse antes será movida de novo nos últimos dias e o que faz por nós esse molho movido essa palavra ressuscitada então ele prega o selo da Páscoa o selo da Páscoa é a ressurreição veja isso é o que selou o ministério de Jesus Cristo a ressurreição e que provou que ele era o parente redentor e que ele tinha o segredo da vida depois da morte então diz o profeta no parágrafo 58 agora se aquele mesmo espírito que estava sobre ele para ser o redentor naquela era que temos aceitado agora a promessa nesses últimos dias do que aconteceria veja se você se tornar parte daquela palavra você está redimido nele porque o mesmo espírito que habita em Cristo está habitando em vós vivificando a sua vida para esta era a era da noiva a era da pedra angular veja o novo Efésios isso também nos fins dos tempos vivificará seus corpos mortais os ressuscitará e os trará outra vez isto afasta a tristeza quando olhamos nisso desta maneira esta é a verdade veja agora o parágrafo 60 há somente uma vida um espírito uma vida eterna e esta é Deus Deus somente é eterno e então nós sendo seus filhos somos parte dele isto é os atributos do seu pensamento são apenas esses filhos predestinados que estavam em sua mente que ele veio vivificar os demais não saberão de nada vão perguntar mas não haveria de vir Elias primeiro não haveria um arrebatamento e alguém lhes dirá já houve e vocês não souberam veja essa mensagem veja ela é espírito e vida minhas palavras são espírito e vida isso é Jesus então veja sendo seus filhos somos parte dele isto é os atributos do seu pensamento o pensamento é expressado e ele se torna uma palavra então cada pessoa aqui que possui esta vida eterna estava antes da fundação do mundo do pensamento de Deus e nós podemos aplicar o mesmo princípio que aplicamos a Jesus disse ele no parágrafo 61 veja esta é a única maneira que isso poderia ser porque você é um atributo um pensamento e na expressão de um pensamento vem a palavra e uma palavra tem vida e é eterna e esta é a razão pela qual temos vida eterna no mesmo princípio veja ele no mesmo princípio que o grande filho de Deus o Redentor nós nos tornamos filhos e filhas de Deus através daquele mesmo espírito através da presciência de Deus assim como Jesus foi chamado de filho nós também somos chamados de filhos de Deus coerdeiros com Jesus Cristo a mesma vida por isso diz a Bíblia no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se tornou carne aquela palavra do princípio era um pensamento na mente de Deus ela foi expressada e ela se tornou carne podemos dizer o mesmo do eleito cada um de nós estava na mente de Deus Deus expressou a palavra viemos a este mundo para sermos provados e nosso redentor parente desceu para levar cada parte do seu corpo de volta para casa veja os milhões da terra que não receberam isso quando Jesus estava aqui mas com agradecidos devemos estar nesta manhã em saber que temos a evidência direta e as provas da Bíblia que estamos incluídos naquela grande manhã de ressurreição que virá a grande Páscoa temos o anseio disso agora mesmo em nossos corpos mortais os predestinados são os primeiros naturalmente a serem vivificados quando o Espírito Santo vier requerer os seus então ele aparece em Apocalipse 10 com o livro para reclamar os seus atributos Deus te abençoe até a próxima espero que tenha ajudado Deus te guarda em nome de Jesus amém